O amor da sua vida era eu, o não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente, mente, mente Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provo Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provo